Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que eu vou mostrar para vocês algumas técnicas e algumas dicas que eu venho aprendendo, que eu venho estudando e que está dando certo para mim e eu quero compartilhar com vocês. Para quem não sabe, eu já opero desde 2016 para 2017. Eu operei juros, já operei um pouco de opções, mini índice, dei trade em dólar, dei trade em mini índice, até faço até hoje, inclusive. E o que eu vou falar para vocês aqui, eu acredito que seja a coisa mais importante e que até então eu não pretendo mudar a minha cabeça tão cedo, porque eu achei isso muito interessante, pensando, estruturando na minha cabeça e sabe aquela pessoa que sempre está feliz, porém insatisfeita? Resultados eu tenho, tá? Quem acompanha o meu Instagram vê que todos os dias eu faço pelo menos ali mil reais, quinhentos reais, dois mil reais, a minha meta ali é dez, quinze mil reais por semana, né? Para muitos isso é pouco e para muitos isso é muito indiferente. Para mim está ótimo, entendeu? Estou muito satisfeito. Porém, eu sou aquela pessoa feliz, porém insatisfeita. E aí o que eu pensei na minha cabeça? Falei, cara, como que eu posso amenizar o risco das minhas estratégias e mesmo assim ganhando dinheiro? Aí sabe quando você fica com aquela cabeça ali, trabalhando o tempo todo, pensando e pensando e pensando e vai e se isso e se aquilo, e se isso e se aquilo, sabe? Aí eu cheguei numa conclusão, falei, cara, se eu trabalhar de uma maneira aleatória, de uma maneira aberta, de uma maneira disruptiva, com dados, provando para mim que funcione, da maneira assim, eu vou explicar para vocês, fique tranquilo que eu vou contar para vocês aqui o que eu pensei e que já está dando resultado, tá? Não é um achismo, pessoal, eu tenho testes, eu estou validando, eu tenho testes, eu vou mostrar inclusive um robô que faz automaticamente o que eu estou fazendo, para que vocês não achem que é um achismo, não é um achismo não, tá? Deixa eu apagar aqui e vou mudar essa cor aqui para azul, beleza. Imagine que se você, né, explicar de uma maneira assim bem simples, imagine se você precisa ganhar, por exemplo, vamos supor, Ah, eu quero ganhar 100 dólares por operação. Porém, para você alcançar os seus 100 dólares, você precisa comprar um determinado ativo, ele vai lucrar até chegar lá nos 100 dólares, tá ok? E se você, e ele precisa acertar, você precisa acertar, você precisa comprar e o negócio ir ao teu favor, senão ele vai o quê? Vamos supor aqui que está aqui, menos 100, né? Então, ou seja, você comprou um ativo e ele precisa subir. E se você comprar, por exemplo, 3 ativos ou mais, e você não precisa que os 3 lucrem para que você chegue no seu alvo, que é os 100 dólares. Você só precisa ganhar 100 dólares. Então, suponhamos que a gente está aqui com os 3 ativos, né? Aí, um está mais 50, o segundo ativo está menos 30, e o outro está mais 570. Você concorda comigo? Eu já passei do meu alvo aqui comprando o ativo 1, o ativo 2, o ativo 3, e eu não necessariamente preciso acertar um único ativo para ganhar dinheiro. Pessoal, se você pegar essa visão, eu sei porque eu tenho testes, tá? Eu estou testando aqui. Para vocês terem uma ideia, vamos lá. Peguei aqui, tem um robô meu, que é um robô de arbitragem, ele chama Arbitra FX. E aqui a gente tem uns inputs dele aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4. Para quem não sabe, eu já opero assim, tá, pessoal? Eu estou falando uma coisa que eu sei, só que eu estou operando com uma estratégia um pouco diferente, né? Então, aqui eu tenho o ativo 1, o ativo 2, o ativo 3, o ativo 4. Totalmente descorrelacionados. O que é descorrelacionados? Ó, a UDCAD não tem nada a ver com o EURUSD, que nem tem nada a ver com o GBPCHF e também não tem nada a ver com o NZDJPY. Não tem nada a ver um ativo com o outro. E aí eu coloquei uma saída aqui de 100 dólares. Porém, essas saídas não são individuais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha estratégia normal e vou buscar 100 dólares na performance total dos ativos. Então, se eu colocar aqui 10, se eu colocar 20, se eu colocar 30, se eu colocar 50 e eu não me alavancar, porque alavancar não vai dar certo, né? A probabilidade de eu ganhar dinheiro, ela é muito grande, porque eu estou com muitas pernas operando, com muitos ativos operando. Então, eu estou montando um portfólio para mim e em vez de eu querer que esse dê resultado, ou que esse dê resultado, ou que esse dê resultado, ou esse, não, eu quero que todos, na performance, ganhem dinheiro para mim. E aí vamos supor, olha, eu nem fiz esse teste. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 dólares para eu operar. E aqui eu tenho com minhas configurações, né? Então, eu quero colocar uma distorção aqui de 500 pontos, a cada 500 pips ele vai fazer uma correção. Eu vou colocar um múltiplo de 1.9, mas eu posso deixar 1.5, 1.6, 1.7, vou colocar 1.9, porque eu gosto de usar 1.9. E eu quero abrir no máximo 10 ordens por ativo. Ou seja, no máximo que eu vou usar aqui é 10 contratinhos por ativo. Entendeu? Ou seja, se eu começar com 0, 0, 1, no máximo que eu vou abrir é 1 de lote. 1,5, mais ou menos. 1.9 de lote. Vezes 2, 4, 6, 8. No máximo que eu vou abrir são 10 contratinhos. Está tranquilo, a minha conta tem 10 mil de capital. Numa conta Procent, é a mesma coisa. Se você está com 100 dólares, você vai poder fazer isso também lá onde eu opero, que é a corretora RoboForex, que dá uma alavancagem melhor para nós, que eu até menciono para todo mundo que é a conta lá, porque é melhor, cara. E aí, eu vou deixar aqui o tempo todo operando. Só vou mostrar para você, tá? Vou deixar aqui o robô para fazer as operações. Vou colocar aqui um desde 2021. Posso deixar esse ano. Enfim, o que eu quiser fazer eu faço aqui, tá? Vamos lá. E eu vou colocar o robô para rodar. Vamos lá. Puxando aqui. Pronto. Comecei a operar. O que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Esse robô meu, é um robô que já tem dados aí que eu opero com ele e tal. Enfim, não vou falar muito do robô não. Estou falando nem do robô, tá? O robô é o de menos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Deixei aqui o robô rodando, né? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar fluir todos os ativos. Olha aqui, tá vendo? Ele está operando alguns ativos aqui já. Está operando aqui. Vou tirar isso aqui. Aqui está operando. Aqui está operando. Está vendo? Está com a ordem aberta. Aqui também montou um grid já. Está vendo? Aqui ainda não, mas está beleza. Aqui entrou. Aqui ainda não entrou. Aqui entrou. E aqui está o painel, né? E aqui também eu estou operando. Está com uma ordem aberta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ganhar 100 dólares nesse trade. Como vai mais? Mas eu posso colocar menos? Eu posso colocar mais? Sim, você pode fazer isso manual, utilizando a tua estratégia. Eu faço isso com pelo menos três estratégias diferentes. Quatro. Todos os meus robôs operam fazendo a performance. Só estou passando para vocês uma mina de ouro. Para vocês pensarem, analisarem. entender e fazer manual. Faz manual mesmo. Vai ganhar dinheiro. Olha lá. Você viu que já ficou positivo aqui uns momentos. Está vendo? Nove dólares. 21, 31 dólares. Posso sair antes? Posso. Posso clicar em zerar. Não vou conseguir agora porque é um backtest. Está vendo? Então, a minha meta é eu quero buscar 1% por operação. E se eu fizer 4 ou 5 operações no mês é sim 4 ou 5%. Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Está vendo? Vamos lá. Eu deixo essas ordens abertas. Pronto. Deu o primeiro trade já. Ou seja, eu fiz 1% com 13 dias. Se você achar isso pouco ou achar isso muito a gente calibra. Por exemplo, no meu robô aqui eu posso vir aqui e calibrar. Não, eu quero então eu quero 10 dólares por operação. e eu quero fazer a correção do preço a cada 300 pips. Se você entende do Forex se você entende do ativo fica muito fácil fazer dinheiro. De verdade. Fica muito mais fácil. Você não precisa acertar o lado da moeda. Entendeu? Ó, vamos lá. De novo. Entrei pro trade aqui. Ah, vai dar drawdown? Vai ficar negativo? Vai, cara. Se você não opera não conhece mercado não tem estômago pra operar então nem entre nem entre. Dá, fica negativo. É da nossa profissão isso. Faço isso há 6 anos e até hoje dá um friozinho na barriga quando eu fico negativo. Todo mundo fica. O homem é assim. A mulher até nem tanto. Olha aí, ó. 29 de janeiro 3% garantido. Vamos lá agora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui. Eu vou colocar 2 dólares por operação apenas. Eu quero só 2 dólares. E eu vou fazer a correção do meu preço a cada 300 pips. Suponhamos que seja isso. E eu não quero 1.9 de médio não. Quero 1.5. Ou seja, ele vai entrar com um contrato e vezes uma vez e meia vezes uma vez e meia e vai fazendo um múltiplo assim. Tá bom? Vamos lá. Dê um ok aqui. Vai puxar todos os ativos. Demora um pouquinho. Normal isso. Galera, quem souber ter essa visão vai ganhar dinheiro a longo prazo. Tá vendo? Olha lá. Já saiu. Quanto que a gente colocou? Até esqueci aqui. 2 dólares por operação. Talvez já um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Tá, pessoal? Porque isso aí a gente desconta o spread, né? Vamos lá. Olha lá. O negativo aqui um pouquinho. Tá. Olha lá. Ganhou mais 2 dólares. Ganhou mais 2. Tá vendo? Olha, ganhou mais 2. Foi ganhando. Foi ganhando. Ah, mas isso aí, tipo, igual eu. Como eu sei, eu entendo de otimização. Só tô mostrando de uma maneira aleatória. Aqui não tem nada otimizado, não. Tá, pessoal? Otimização minha tá aqui. Tá vendo? Olha as minhas otimizações aqui. Esse robô faturou 259 mil. Aqui, 246. São configurações que eu analiso depois e faço uma robustez aqui. Tá? Só pra vocês, né? Talvez, pro seu povo, mas isso aí não dá dinheiro a longo prazo. Eu faço desde 2010. Você tem ideia? Essa validação aqui que eu tô mostrando pra vocês tá desde 2010. Então, ganhando dinheiro, a gente ganha. Ó, vamos lá. Tô vendo? 2 dolinhas lá. 2 dólares por operação. Tô ganhando tal. Aí você tem que ver. Pô, a longo prazo, 2 dólares por operação vai me dar dinheiro? Aí tem aquela pessoa que ela é mais alavancada, né? Igual eu tenho uma configuração aqui que ela é mais alavancada mesmo. Vou até mostrar pra vocês aqui. Ó, vamos lá. Vou abrir ela aqui porque eu já tenho ela salva. Ó. Essa aqui é mais alavancada. Essa aqui, ela... É pra fazer mais dinheiro. Então, é uma estratégia que eu não deixo rodando o tempo todo. Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, olha aqui. Tá vendo? Todo dia ela faz dinheiro. Olha isso aqui. Ó. Tá vendo? Todo dia ela faz dinheiro. Todo dia ela vem fazendo. Vem pingando dinheiro na minha conta. Só que é uma estratégia. Não, meu. Olha aqui. Tipo, ó. 7 horas da noite. Deu 57 dólares. Tô perdendo 15. Eu zero. Eu não opero todos os dias. Eu não deixo esse robô rodando tudo a hora. É um robô que eu... Como eu tenho filtro de notícia, eu filtro as notícias 3 touros. Eu não opero com ela. Eu tô falando em cima do robô porque o robô faz isso. Esse meu robô, ele faz esse tipo de aleatoriedade. Entendeu? Ele opera dessa maneira. Inclusive, quem tem acesso a ele, quem compra esse robô, eu dou uma aula explicando cada detalhe. Porque tem gente que quer um robô de renda fixa. Meu, 2 dólares por operação, se esse negócio funcionou desde 2015, 2020, tá ótimo pra mim. Se fazer 0,5%, 1% ao mês, tá top. Tem esse perfil. Tem gente que quer ficar rico em um mês. É impossível? Não. Dá pra fazer dinheiro? Dá. Mas não dá pra fazer essa loucura, né? Igual todo mundo pensa. Se a gente parar pra analisar essa conta aqui, por exemplo, ela tem 100 dólares, né? Então, convertendo pra uma conta Procent se torna 10 mil dólares. Então, 400 dólares já são 4% no dia 8. Se eu deixar rodando mais um pouquinho, a gente vai bater 5%. Tá vendo? Ó, já vai bater 5%. Ó, 5%. Em 13 dias, ó. Dia 13. Vai fazer isso todo mês? Vai fazer até mais. Essa configuração, porque ela é mais ousada. Entendeu? Agora, não, não quero correr tanto risco, né? E o que eu tô explicando, tudo bem, tô falando em cima do robô, e etc e tal. Mas você pode fazer isso na mão. Junta 5 ativos, igual, ó, tá aqui vendo, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, esses são 4 só, né? Que é o Decade, o DNZD e o NZDK. É os ativos que eu mais gosto de operar. Eu montei uma forma aqui de ganhar dinheiro na performance. Eu não quero saber pra onde o mercado vai. Porque eu tenho aqui algumas chances. Uma delas é de todos ir contra mim. É a chance 1, né? Tu comprei, suponhamos que comprei, tô com os 3 ativos comprados, todos ficam negativos. É pouco improvável isso, porque são 3 ativos que operam com correlação baixa. Não tem tanta correlação. Quem entende de correlação melhora ainda. Porque, por exemplo, tem ativos que operam de maneira opostas. Então, se você tá comprando em um e comprando no outro, eles vão estar opostos o tempo todo. Entendeu? Então, é uma maneira de ver, realmente, um robô pra você ficar pensando. Pô, aí você coloca 4, 5 estratégias pra rodar pra você. Entendeu? Então, eu tenho 3 aqui probabilidades. Ou de dos 3 e contra mim, ou de 2 e a favor e 1 e contra, ou dos 3 e a favor, ou de 2 e contra e 1 e a favor. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 probabilidades de ganhar dinheiro. Essa daqui é a menos provável se você souber operar de maneira correta. Aqui pode acontecer, aqui pode acontecer, aqui pode acontecer. Entendeu? Só que eu falo pra você, quando você tá perdendo, as 3 vai contra você, não é muito alto o prejuízo. Tá bom? Você já tem ciência disso. Beleza? Então, pra você ver, coloquei mais aqui pra rodar. Essa configuração aqui, ela é realmente mais ousada. Lembrando que esse robô é validado em OHLC. Tá vendo? Bateu aí, tá batendo 7% de 25. Tá vendo? Pronto. Vamos ver se vai bater 10% aí no mês. Ah, não. Fez 900 e pouquinho. Vamos pôr, 9% aí no mês. Beleza? Tem mês que ele faz muito mais, pessoal. Mas muito mais mesmo. Tá ok? Então, assim, eu quero que vocês estudem, né? Eu quero que vocês, eu quero não, se vocês quiserem, claro, né? Estudar e entender como funciona a coisa, meu, vale muito a pena você operar dessa maneira. Ah, não sei operar, Maicon, não tenho nem ideia de como funciona. mas eu sei como os ativos funcionam, entendeu? Eu sei como a UDECAD funciona, a UDNZD e etc e tal. Eu sei como eles funcionam. Aí você pode ter acesso ao robô, comprando o robô aqui, tudo certinho, e usar. Entendeu? Mas não, ah, não tem dinheiro pra comprar o robô, eu quero fazer manual. Cara, faz manual, isso daqui que vai dar dinheiro pra você. Operando de maneira tranquila. Deixa o preço fluir. Entendeu? Igual eu mostrei aqui pra você, mostra de novo. Vamos pegar aqui. Vou operar a favor da tendência. Tá contra a tendência aqui. A cada 500 pontos eu quero buscar, então, vamos supor aqui a 50 DOL. E aqui eu vou deixar não, porque eu não quero individual, eu vou deixar um time aqui de 4 horas, né? Um ativo aqui, porque é a minha configuração aqui. Eu vou fazer um grid de 50 pontos? Não, é muito pouco, é muito pequeno pra mim. Vou fazer um grid maior, um grid de 300 pontos aqui. Aí ele vai fazer vezes 1.6. Vamos ver o que vai dar? Eu vou tirar aqui o TRAILING STOP, porque a gente não precisa de TRAILING STOP nessa estratégia. E eu vou deixar rodando aqui o tempo todo, né? Do início ao fim do dia. Show de bola. Eu vou dar um play. Vamos ver o que vai acontecer? Claro que tudo é teste. Como a gente faz backtest, você pode fazer um teste disso aqui. nos últimos anos e ver o que aconteceu. Entendeu? Você pode. Não tá aparecendo aqui o painel, por quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver que não tá aparecendo o painelzinho aqui agora. Pronto. Apareceu aqui. ó, tá vendo? Ó o ativo dando dinheiro aí. Aí você tá vendo o lucro? Vai lá e zera. Começa outro trade. Vai lá. Paciência. Longo prazo. Pensa como um investidor, entendeu? Dá pra ganhar dinheiro no mercado sim, mas sai fora de você ficar fazendo day trade na loucura. Desespero pra ganhar dinheiro. Vai fazer as suas coisas. Vai trabalhar. Ah, mesmo que seja CLT, deixa um robozinho, acompanha pelo celular, liga o robô numa VPS, faz um investimento aí, tem VPS aí por 30 reais, 5 dólares por mês, a VPS da Roboforex, 5 dólares por mês, 25 reais é o teu investimento. Aí você deixa um robozinho, vai acompanhando pelo celular ou até mesmo manual. Ah, vou abrir aleatoriamente uma compra no Aldecade, uma compra no GPPUSD e uma compra no AldCHF. Sei lá, criei aqui. E eu vou buscar um alvo aqui na hora que tiver uma performance de 10 dólares eu vou sair dessa operação. Faz isso pra você, pra você ver se você não vai ganhar dinheiro. Três ativos, pelo menos, tá? Você aumenta a sua sânge. Ah, mas qual que é a minha probabilidade? É dele ir contra, de dois ir a favor e um ir contra, de dois ir contra e um a favor ou dos três ir a favor. Se você tiver leitura de gráfico, melhor ainda. Entendeu? Melhor ainda. Olha aí, ó, o negócio dando dinheiro o tempo todo. O tempo todo. Ah, vai ficar negativo? Pô, já deveria ter saído, poderia sair. Entendeu? Então, olha isso. Ó, agora vamos lá. Não, vou alterar isso aqui. Tá muito ruim, o mercado tá andando. Tudo esse gílio me deu um real. Vamos trabalhar com lucro baixo aqui. Quer trabalhar num range de 500 pontos? Ah, eu vou trabalhar aqui com lucro de 2 dólares por operação mesmo. Tá tranquilo. Pessoal, eu faço isso, tá? Eu vou trabalhar num range menor aqui, tá bom? Distorção mínima aqui, 250. Aqui, 300. Vamos lá. Eu vou brincar. Tô brincando aqui com vocês, tá? Tô realmente brincando, criando ideias aqui com vocês. Vamos lá. Liguei aqui e tal. Beleza. Cada 2 dólares agora ele vai sair da operação. Aí, ó, ele rendendo. Todo dia um pouquinho, pegando dinheiro na tua conta. Ó, vendo? Quase todo dia você tá ganhando aí 2 dólares. Ah, mas é muito pouco. Aí você vai ajustando. Isso é flexível pra caramba. Ó, o mercado tá ruim. Tá mandando muito, muita notícia. Pausa o robô, aumenta o range, diminui o grid, entendeu? Você pode fazer muita coisa. Ó, ó, ó o mercado. Ó, eu tô 192 negativo. Mas tua conta de 100 dólares se transforma em 10 mil dólares com a conta Procent. Então, isso aqui com pessoas que tem 100 dólares pra investir consegue fazer isso. Ah, mas aí qual que é o meu risco máximo? Poxa, toma o risco todo. Toma o risco todo. Ó lá, pronto. Nossa, eu fiquei 300, 400 dólares negativo, 500 dólares negativo. Meu, whatever. Você tá estudando, você tá aprendendo. Antes de prender, perder, olhando e aprendendo e estudando do que perder comprando coisa que não funciona. Tô falando pra você comprar meu robô, não, cara. Não, aqui é porque quem compra o Arbitra FX tem todo um treinamento pra você mesmo fazer a tua lógica. Você mesmo pensar. E aí, agora, os próximos robôs nossos vão ser todos nessa lógica. Tanto a Zoe, Take M7, o Wimbledon, Forex Win, vão ser todos com essa lógica operacional. Vai ter incluso essa lógica operacional. Entendeu? A gente vai fazer uma atualização daqui pra frente. Porque isso, pessoal, é um achado. Tô ensinando pra vocês aqui uma coisa que é um achado. Eu tenho certeza que tem traders grande fazendo isso e não contam. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque isso aqui diminui muito o teu risco. Muito. muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você gostou também, pode deixar o seu comentário. Ajude a gente aí a melhorar esse canal, a crescer o canal. Indique isso aqui pro seu amigo. Entendeu? Troca uma ideia com ele, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos testar isso daqui. Só não faça loucura. Só não faça alavancagem, pessoal. Porque a alavancagem, ela é inimiga do trailer. Beleza? Ela é totalmente inimiga. E se acaso você tem um robozinho e queira deixar ele nesse sistema ou tem uma ideia de um operacional, a gente também desenvolve robôs, tá? Pode me chamar aí o Maicon. Eu tenho uma ideia aqui que eu queria fazer nessa maneira aí. E a gente troca uma ideia, eu faço um orçamento pra você. Se você não tem robô e quer um robozinho tipo esse aqui, que você recebe um treinamento completo de como operar com ele sem estratégias fechadas. Não tem nada fechado. É tudo aberto. Você pode configurar. Você pode otimizar. Desde fazer um backtest, instalar a MetaTrader 5. Eu te ensino tudo do zero, cara. Do zero. Eu quero que você ganhe dinheiro assim como eu, graças a Deus, ganho também todos os dias aqui operando no mercado. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.